Fala galera do YouTube, eu na área estamos com mais de um vídeo pra vocês Então gente, eu tô jogando rama e chai com o vídeo E minha irmã tava gravando Olha, vamos no canal dele Meu Deus do céu Vai tentar Vamos no canal da minha irmã Que se chama Rejanoi Uma coisa Que eu vou editar ainda o canal dele E também se inscreve no canal dele, eu deixo no replay Assim, olha minha irmã aqui Fala oi Olha no canal dela Ela acabou de postar um vídeo Que o nome é Oi gente, eu e meu irmão Inscreva-me no canal dela Gente, eu tenho uma meta Que tá quase chegando Que é De 15 Que chega até 15 Só falta um inscrito Pra terminar minha meta Vou chegar finalmente Dos 15 inscritos Gente, no canal do Léo Que ele tá E aí E aí E aí E aí E aí É original Não acho que você vai fazer Aplê na minha naminha Concordina Caio gigante hein Olha do céu Pega Tá Vou tirar o pé O mais Sabe o mais aquele espelarão aqui Que conseguiu andar Na terra E vou fazer O que que conseguiu Aplê na minha namam Na minha namam Na minha namam Com 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 Aplê na minha namam Começou! 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 Ah! Gente, então tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!